A gente fez a anti-assembleia, nessa assembleia nós tiramos as pautas e deliberamos por iniciar a greve a partir do dia 11 de agosto. Então a partir do dia 11 nós entramos de férias agora e depois das férias nós não retornamos mais. Então vai estar de greve as escolas municipais, os CIs, até que o prefeito venha apresentar uma nova proposta para a categoria para que a gente possa retornar os trabalhos. Então agora nós deliberamos, deu a maioria bem ampla mesmo, foi a votação. Então agora o trabalho nós discutimos com o Poder Executivo e ver qual a proposta que ele vai apresentar para que a gente possa passar para a categoria novamente e fazer todos esses trabalhos nas escolas. Lembrando que teve várias discussões junto ao Poder Executivo, várias reuniões, chegando a lugar algum. Sim, a gente está há dois anos, desde quando o prefeito entrou aí, a gente está chamando o prefeito, está fazendo reuniões. A gente, a questão de se falar assim, ah, o prefeito, nós não discutimos com a prefeitura, ou a prefeitura não discutiu com a categoria. Não, foi discutido anos e anos, foi aí dois, três, já vai para três anos de discussão. A questão não são as discussões, é os resultados que tem as discussões. Infelizmente, essas discussões não estão surtindo efeito nenhum, não trouxeram resultado nenhum para a categoria. Nós tínhamos, a cobrança que a categoria tem hoje é melhorar essa infraestrutura dentro das escolas, é melhorar a questão das ofertas, é a questão da recomposição salarial. A categoria não pede aumento salarial, a categoria pede a recomposição salarial, que é diferente. A recomposição salarial está em 5,52%, e o que é essa cobrança? É que se cumpra a lei, então existe uma lei federal com um piso salarial nacional, que todos os municípios devem cumprir essa lei do piso, e o município de Juíno não está cumprindo, está abaixo do piso. O que a gente quer é só que pague o piso. Nós não queremos nem a questão do piso sobre a jornada de 30 horas, que apresente para nós uma jornada proporcional, mas que nós queremos esse pagamento do piso. Então, hoje, a recomposição salarial é somente de 5,52%. Acho que não está longe de ser atendido pela prefeitura. E a questão da escola mesmo, da infraestrutura de escola, qual a forma de projeto de investimento, qual os planejamentos que a prefeitura, que a secretária de educação, vai apresentar para a categoria, mostrando melhoria dentro das unidades. Então, é isso que a gente está buscando.